Diário do Brasil.com Aqui ó, pousada das flores Estamos subindo a serra Pra ir no Morro da Igreja Da Pedra Furada Tá eu e o Luiz Quirino Aqui de Uberlândia O nosso brother motociclista Gente, a sensação de estar aqui É indescritível Vai Tchuca Sobe, pô, tranca Vai subir não Vai subir não Vou engatar uma segunda Vai, vai Tadinho Inimaginável o negócio desse Tchê, que que é isso Aqui é lindo demais Sabe, louco Meu irmão tá congelando aqui em cima, velho Tá frio, mano Uhul, acelera Ih, casqueira Ai, que frio na barriga Que lindo, cara Que lindo Isso é o estado real de felicidade É isso aí É o que eu chamo de Encontrar a felicidade, viu É estar no lugar desse aqui, olha Que coisa mais fantástico A gente é assim mesmo O homem vive em constante busca pela felicidade Que não existe sem mescla na terra, né A gente sabe Entretanto, Deus permite a gente De gozar uma relativa felicidade Se não procurarmos no gozo materiais Riquezas, poderes, etc Encontramos a felicidade No prazer da alma Na paz do coração Na paz do espírito Você vive aqui nessa felicidade agora Nesse estado de espírito Mas não sabe o que eu passei E o que eu enfrentei pra estar aqui agora Não importa Tudo é de Deus Tudo é pro nosso bem A gente tem que saber Aceitar essas coisas aí Como uma lição de vida, né Que é pro nosso bem mesmo Também na caridade No amor ao próximo Que a gente encontra essa felicidade Tá aí a importância da gente fazer Sempre o bem aí Por mais que a gente não dá conta Sempre Tem as nossas limitações Mas a gente deve tentar Fazer isso sempre Uma vez eu li num livro De Dalai Lama A arte da felicidade Ele diz que a felicidade Está mais pro estado de espírito Que por fatores materiais Dinheiro, poder, tal Ele é algo que somente nós Podemos construir com nossas boas ações Por isso tanta gente aí Sofrendo, sendo ruim por aí Porque escolheram seu estado atual De sofrimento E acaba botando a culpa em Deus, né É igual o fumante Que se pergunta Onde está Deus Que não salva do câncer, né Todos nós Todos os seres Tem o livre-arbítrio E pode usar para o bem E para o mal Mas ninguém se livra Da sua semeadura, viu Mas, ah Você diz tanta palavra bonita Se diz o dono da verdade Não, gente Eu jamais Só estou dizendo isso O que de fato devemos ser Agora, como? E ser É uma coisa que devemos tentar E pôr em prática Persistir mesmo E quer saber? Eu tenho conseguido alguma coisa Tentando e persistindo Aqui e ali, né É complicado Botar isso em prática Mas tente Vamos tentar Jesus veio Para ser seguido Não para ser louvado Esse negócio de ficar Dentro de igreja aí Louvando, louvando E depois sair Fazendo mal para as pessoas Aí, meu amigo Tudo Estar na estrada É um estado de êxtase De felicidade Não coloque a culpa Na falta de dinheiro Ou de moto Não é por isso Que você não pode estar aqui Não culpe a sua falta De planejamento Ou irresponsabilidade, não O brasileiro Ele tem a mania De gastar tudo, né Tudo que ganha Tudo que E ainda faz a dívida Com cartão de crédito Para pôr no 10 terceiro E nas férias Para pagar Final de ano Pelo amor de Deus Eu estou falando isso Mais para quem está Assim, com situação econômica Que não tem condição Que acha que Por falta de dinheiro O cara não pode vir Num paraíso desse aqui Passear, curtir Faz um planejamento Na sua vida Tipo Você ganha mil Mil reais por mês? Não Você não ganha mil Você ganha novecentos E aqueles cem reais Invista em você Para que você Possa ter história Para contar Possa vir no lugar desse aqui Depois falar que Eu fui lá Mas fumo Mas fumo lá Olha que maravilha, né Tudo é questão De planejamento Fazer uma aplicação No banco Alguma coisa assim Para você Estar sempre Podendo viajar Ah, eu não tenho uma moto Eu tenho Eu só tenho uma CG Eu só tenho uma BIS Como é que eu vou Num lugar desse? Pô Para, né Você desculpa Para enganar quem? Você tem que agir Pega e vai Vai sem rumo Vambora Junta um dinheirinho aí Muito pelo contrário A moto pequena Ela é até Às vezes até melhor Porque é mais levinha Cansa menos Você só não vai ter Uma velocidade maior Mas vai do mesmo jeito Vai em busca Dessa felicidade Da sua felicidade Você pode Se eu conseguir Estar aqui Você também pode Tudo é questão De planejamento Sim, você pode Sim, Deus quer E só depende de você Viva a sua vida Hoje Saiba que seu pouco Dinheiro Pode lhe render Altos lucros De felicidade E vamos lá Vamos tentar ser feliz Curtir isso aqui Eu não sei se aí Vocês conseguem ver Os detalhes Que a gente consegue ver Aqui Mas cara Tem uns buracos Ali embaixo Que é surreal Aquele é o famoso Morro da Pedra Furada Por causa da pedra Ali, né Tem uma vila Lá no fim Só de não estar chovendo Aqui já está De bom acesso Está bom demais Chegou uma turma De motociclistas Vamos nessa Vamos mostrar para vocês Agora mais alguma coisa Mais algumas imagens Valeu Segue a dica Importante é ser feliz Abraço para todo mundo Vamos nessa E aí Vai uma água mineral E aí Quer conhecer outro lugar legal Bacana pra caramba Se chama Serra do Corvo Branco Não E não é ali Vamos passar na Serra do Corvo Branco Agora Uau Uau Olha o deslizamento Aqui Ai 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 Meu Deus do céu Está até medo De passar aqui E deslizar esses trens Aqui Se quiser Uuuh Que isso é isso Mano Fala sério Cara Fala sério Cara Fala sério Isso aqui é um paraíso Também Viu Não sei quantas vezes A palavra paraíso Eu falei Depois que eu saí de casa Por que será Será que é porque Eu estou na estrada Porque eu estou praticando Mototurismo Não Não sei um detalhe Eu não sei Como é que é No vídeo Mas não dá para ter noção Igual Esse está presente No local A energia do local É muito Muito vibrante É muito assim Um pouco de Adrenalina Igual ali em cima Tem umas pedras caídas Que acabou de desbarrancar Muita coisa ali no asfalto Mas você está louco Ó Muita coisa ali no asfalto 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 Muita coisa ali no asfalto